Olá, muito bom dia! Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz o seguinte Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá para você para mim é sede firmes e constantes, porque sem a constância e sem a firmeza, não há como nós chegarmos ao nosso objetivo. E não dá para ser constante se primeiro nós não formos firmes. Não dá para ser constante se antes nós não tivermos firmeza. Firmeza em quem? Firmeza em Cristo. Firmeza na palavra. Então, o primeiro conselho que dá é que nós venhamos ser firmes até algumas pessoas, que não conseguem ser constantes, estão sempre falhando, estão sempre faltando, estão sempre sendo infiéis, desleais, por causa que elas não são firmes. em que na rocha, o próprio Jesus fala sobre a parábola de alguém que edificou a sua casa na areia, veio a tempestade, veio a chuva e essa casa veio abaixo. Mas Jesus também fala sobre alguém que edificou a sua casa, sobre a rocha, a firmeza. Então, para você ser constante em tudo o que você faz, você precisa ser firme, você precisa ter firmeza na palavra de Deus. Por que algumas pessoas se desviam, se afastam da igreja, de Cristo com tanta facilidade? Porque elas são levadas por ventos de doutrina, elas não têm firmeza na rocha, elas não são firmadas na palavra de Deus e qualquer coisinha as derruba. Qualquer vento, qualquer tempestade, arranque essa pessoa do propósito. Ou melhor, elas nem têm propósito, elas estão levadas por uma aventura, por algo que é como um cometa, aparece muito rápido e desaparece na mesma velocidade. Então, pega esse conselho para você, seja firme e constante, seja constante e firme, seja firmado na rocha que é Cristo Jesus, seja firmado na palavra e tenha constância na sua vida. Você não pode desistir facilmente de um propósito, você não pode deixar de caminhar, você não pode simplesmente parar por um vento forte que bateu, por calúnias, por palavras, por pedradas, por críticas. Às vezes você está firmado num propósito e de repente alguém é enviado por Satanás, te critica, te calunia, fala mal de você, porque gente para falar mal de você é o que mais aparece. Pessoas para te criticar o que mais existe, o que mais tem, mas isso tudo é somente para fazer você parar. Você já percebeu que a maioria dos comentários de legal, de que benção, de aplausos, de elogios, você sente-se bem com aquilo, mas às vezes você não responde. Mas quando uma pessoa para para comentar, te criticar, falar mal de você, do jeito que você faz, do jeito que você fala, você se preocupa com aquilo e faz questão de responder, porque você não aceita ser questionado, você não aceita ser criticado, e aquilo muitas das vezes vai fazer você parar. Por isso que Paulo fala, seja firme e constante. Não para. Seja constante. Você está próximo de chegar à conclusão do propósito que Deus já colocou na tua vida. Tenha um dia abençoado. Tenha uma semana abençoada. Deus te levantou para cumprir um propósito. Permaneça firme e constante. Firme e constante. Firme e constante. Sabendo que o teu trabalho não é vão no Senhor. Seja abundante. Abundante fala de grandeza. De muito. Então seja abundante na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho não é vão. Esse vídeo falou com você? Deixa aqui nos comentários sobre o que você mais sentiu, onde Deus falou com você. E compartilhe esse vídeo com alguém. Assim também. Deus quer falar com essa pessoa. Um forte abraço. Em nome de Jesus.